Depois de 38 anos de sacerdote, 16 de bispo, ter passado por 4 dioceses, a última Brasília, 7 anos, e carregar no seu interior o carisma da unidade, Dom João agora assumirá a congregação para os religiosos em todo o mundo. Dom João, é o maior desafio da sua vida? Eu penso que seja um novo desafio, porque a cada época vem um desafio pra gente e a gente tem que se confrontar com a vocação recebida, e com o chamado e com a coragem de uma resposta, às vezes sabendo que o instrumento é muito incompetente, que é muito incapaz, mas que a graça de Deus dá força. Eu vou para essa nova missão com o coração aberto. Eu não sei ainda o que eu vou encontrar, eu só sei que eu vou encontrar o amor de Deus. De modo que não tenho nada prefixado, sei que é uma missão mais árdua, ela está num nível também diferente, que é um nível universal, né, pra toda a igreja, em todo o mundo, que nós estamos diante de escolas de espiritualidade que têm uma história secular, né, muita virtude, muitos entraves, muitas dificuldades, mas um corpo riquíssimo, que é o corpo dos nossos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Neste momento, o mundo comenta o seu nome. O seu nome é pesquisado pela igreja do mundo inteiro. Quem é o novo prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada? É o filho de um açougueiro, né? Um menino do interior, de uma cidadezinha pequena, que sentiu a vocação muito cedo, com sete anos de idade, né, e que acreditou sempre nessa vocação, que teve pais cheios de problemas, mas muito religiosos, né, muito religiosos realmente, já são os dois que estão no céu, que foi chamado para esta missão de padre e de bispo, e como você disse, já há 38 anos de padre e 16 de bispo, e que quer continuar servindo a igreja nesses últimos anos que Deus colocar à disposição, se for em anos, às vezes pode ser que não sejam nem anos, né, mas com o desejo de servir com aquilo que é a experiência adquirida, com a preparação adquirida, mas com simplicidade, e muito consciente desta missão junto ao Santo Padre. Amém.